A AB Nascentes das Gerais Concessionária, que administra o sistema MG 050 na região centro-oeste, está com processos seletivos abertos para a contratação de atendente de usuário, operador de balança e inspetor de tráfego. Os candidatos às vagas devem morar em Divinópolis, Formiga, Piuí e na região rural de Carmo do Cajuru, em São José dos Salgados, além de Juatuba, Passos e São Sebastião do Paraíso. Todos os currículos devem ser enviados até 31 de julho. Para atendente de usuário, os candidatos devem ter os seguintes requisitos. Ensino médio completo, desejável experiência com atendimento ao público, residir em Juatuba, Divinópolis, Formiga, Piuí, Passos ou São Sebastião do Paraíso. Necessário domínio intermediário do pacote Office, Word, PowerPoint e Excel. Os benefícios do cargo são salário fixo em regime, consolidação das leis do trabalho, CLT, vale alimentação, participação de lucros e resultados, plano de saúde em nível estadual, além de diversos programas de desenvolvimento pessoal. Já para as vagas de operador de balança, os requisitos são ensino médio completo, desejável experiência em atendimento ao público, domínio intermediário do pacote Office, Word, PowerPoint e Excel, residir em São Sebastião do Salgado, Minas Gerais ou São Sebastião do Paraíso. Os benefícios do cargo são salário fixo em regime, CLT, vale alimentação, plano de saúde estadual, participação nos lucros e resultados, diversos programas de desenvolvimento pessoal. Por fim, para concorrer às vagas de inspetor de tráfego, o candidato deverá atuar no trecho de concessão em Divinópolis, Formiga ou Passos. Os requisitos para o cargo são ensino médio completo, carteira nacional de habilitação CNHB, disponibilidade de horários, experiência na função será um diferencial, residir em Divinópolis, Formiga ou Passos e com seguintes benefícios, salário fixo em regime CLT, vale alimentação, plano de saúde e odontológico, participação de lucros e resultados, programa de desenvolvimento pessoal. Os interessados às vagas devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas.abconcessões.com.br, com o assunto, a vaga que deseja e o nome da cidade.